Chama-se por mim Ouço Tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor Estou aqui ao Teu dispor Servo fiel a Tua vontade, eu serei Teus planos vão além do que eu posso entender Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero Te dizer Querer o Teu querer e assim viver Pois eu já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te, faça-se Faz em mim, quero que faças sim Tua vontade, sim Faz em mim, quero que faças sim Simples mulher, pura e fiel Como Tua mãe, eu quero ser Silenciar diante de Ti E guardar tudo dentro do meu coração Não quero que embriaguez dos vinhos que bebi Me impeçam de provar o sabor Do Teu vinho novo Sede nunca mais terei Contigo eu posso sempre renascer Eu sei já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te, faça-se Faz em mim, quero que faças sim Tua vontade, sim Faz em mim, quero que faças sim Fia-te, faça-se Faz em mim, quero que faças sim Tua vontade, sim Faz em mim, quero que faças sim Fia-te Fia-te, faça-se 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 Fia-te, faça-se